O que é o ódio do amor? Hoje eu sou feliz porque ao meu lar ela regressou Eu vivo feliz porque o meu sonho já realizou Não, não, não e não Hoje eu sou feliz porque ela voltou E não tenho mais ódio do amor Não, não, não e não Hoje eu sou feliz porque ela voltou E não tenho mais ódio do amor E nos cabaré a noite era dia No fundo do copo o seu retrato eu via Enquanto eu chorava os outros sorria Sempre na esperança que você voltasse pra mim Não, não, não e não Hoje eu sou feliz porque ela voltou E não tenho mais ódio do amor Não, não, não e não Hoje eu sou feliz porque ela voltou E não tenho mais ódio do amor 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 E não tenho mais ódio do amor